Olá meu bumbum, tudo bom com vocês gente? É claro É, hoje a gente quer rir para mais um vídeo do Exército Brasileiro Mais um vídeo que eu particularmente amo Que na minha opinião é o vídeo que eu mais amo gravar Um vídeo assim de sugestões A gente vai olhar as melhores sugestões desses minicálias Vamos rir, vamos se divertir E vamos dar a nossa opinião E ó, lembrando Se você não viu o vídeo nessa saga Nesse quadro maravilhoso Vai ver, eu vou chamar até o Lucas aqui No louco cor Para te mostrar o que você está perdendo Ai, sumiu Que é som de vento que vai ali fora Vai ali fora, olha aqui em vento Não gostei dessa sugestão não Eu também Viu só? Então ó, saindo daqui depois que eu vou falar Ó, a gente já começa aqui com a sugestão Aqui no comandante permanente Né Que ele acha que ele tem que aumentar o servidor Para 50 pessoas Né Eu já dei minha opinião sobre isso Não tem bateria de celular Que aguente 50 pessoas no servidor É lamentável Não tem, não tem bateria Agora, a frota ali de ó De aspirante ali subiu Né A gente tem ali a Giacami Que já estava aqui, né Mas tem ali o Arcura comichão Quatro novos oficiais Tem treinamento quando lia Vamos reprovar aqui Já está reprovado Bom, adicionado no game Dois salários O cara não está contente com um Ele quer dois Tá certo, né Quinze minutos no jogo E ainda quer quebrar a firma Do Apex Heart Quinze minutos, um salarinho Tá maluco Quinze minutos, um salarinho Um K de coin E cinco minutos de 400 coin O cara quer ganhar mil quatrocentos Quinze minutos Pra ficar dando pom 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 Nos caras, né É claro Ô Letias Esperava mais aí, Letias Reprovado também Ó Queria que tivesse prisões Para os bizonhos Que nês Nês Respeitão Você aí tá Sendo desrespeitão Tá Vamos ser respeitão Aí, por favor, né As comunidades E o povo concordando Ele quer prisão Meu filho Se você quer prisão Já vamos resolver logo de cara Vai jogar um prisão Prisão Coloca aqui prisão, ó Vamos lá Vai jogar um prisão Que ele caca 54 pessoas jogando Caca Eu podia ser um desses 54, ó Ó Dá pra você quequeia Sei lá O gema Cara, esse jogo Parece interessante Sexploit Se tóxico bloqueia Parece um jogo interessante Quem sabe eu não grave, né Tá bom Bom Vamos Nem veriam colocar Programa diferente Para a praça E graduado oficiais O oficial já tem Uma roupinha muito bonita Por sinal E é o auto-comando do exército Mano O auto-comando do exército NEM entrar no jogo Eita Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Nem entrar, entra. Enfim, eles entram sim. Lembrando que os meus vídeos, pelo amor de Deus, eles têm como objetivo humor e ironia. Não vai achar... Aqui é um personagem. Aham, sim. É um personagem. Tem gente que acha que eu vou falar no sério. Vamos aqui, cor-seio, pra que melhore os guardamentos do povo. Queria que os exércitos para se guardar oficial voltassem. Ai, não, que brega. Não, não, não. Esse daqui quer vida fácil. Reprova-se o daqui, pelo amor de Deus. Pensem pelo lado positivo. Não tem lado positivo. Nos exames... E o povo concordando, né? Nos exames, poderiam mandar link por código, ao mesmo tempo, para nenhum dos lados serem prejudicados. Tanto com o PC, tanto com o mobile. Assim ficaria mais equilibrado. Faz sacanagem comigo, né, Gui? Eu não estou suportando mais. Meu filho, é só. Segundo... É só você quer agilidade. Vamos reprovar isso aqui. Mas... Não, hoje está vindo uma sugestão. Meu bem, que é crefe. Eu gostaria que diminui o seu tempo que você vê. Tá maluco? O tempo que você vê nem é tão grande assim. E você quer já que diminui, rapaz? Não é brincadeira, hein, Lion. Ainda bem que o povo não concordou com essa porcaria. Aqui, né? Eu gostaria de gestionar tank. Meu filho, quer jogar tank? Vai jogar um tank versus tank, ó. Tem um tank lá, tank online aí, no Clique Jogos. Aqui, ó. Magnac de guerra, tank simulator. Vai jogar tank simulator, pô. Caria. Né? Aqui, ó. Vai lá. Quer tank? Vai jogar tank simulator. Eu quero remover. Eu comprei a morte, mas ela não funciona. Ele não sei escrever. Ela não funciona ou você que não sabe usar? É brincadeira, hein? Tudo na vida funciona. Mano, às vezes você deve ter perdido a morte aí por abuso de MPS e tá chorando aí. Vá, pra te lascar, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Mano, mas a sugestão hoje tá demais. Essa sugestão tem nem pé nem cabeça. E o povo concordando com isso. E o povo mandando isso ontem, nove horas. No Biel, ó. Biel, tá maluco. Gostaria que tivesse mais carro. Meu filho, já tem um carro. Eu já dei minha opinião também sobre esse carro. Não tem nada a ver com o exército, esse carro. Mas pelo menos quem? Carros na loja? O jogo... Ai, carro na loja. Meu filho, isso daqui não é jogo de carro. Isso daqui é jogo de milicar. Milicar é combate. É PVP, um vezes um. Não quer jogar jogo de carro? Vamos... Vem cá, vem cá. Chama, chama, chama. Quer jogar carro? Primeiro, quer jogar carro de carro? Vem cá, ó. Lá fora. Lá fora, no meu cenário, ó. Lá é uma rua. Quer jogar jogo de carro? Vai fazer o que escola lá? Vai, né? Vai ter carro lá. Estou ficando nervoso. Aqui, ó. Vai jogar um acidente de carro? Um corrida de carro? Um teste de suspensão? Um derli-chipo ali? Né? Esse povo quer demais. Esse povo quer demais. Né? Esse povo quer demais. E o povo não tá concluindo com isso. Na verdade, vocês estão vendo que a qualidade aqui de aprovação e reprovação tá caindo, né? Vamos, então, mais antigo aí. Vamos ver o que o povo tá gostando mais, né? Ó, tem uma aqui. Aumentar a quantidade de servidor, que é de prática, os caras insistem nisso. Parece que entraram ontem no Roblox. Seria bom que tivesse bote de batalha. Meu filho, quem se viu? Se viu a pessoa real, não precisa de bote, não. Como se tivesse um lugar feito só pra treinamento de mira. Tem treinamento de mira. Mas não... Mas seria legal. Vamos aqui aprovar. Consegui, pão, duas. Primeira aprovação aí que deu certo, viu? E como se a gente... A GENTE! Vontade de reprovar isso daqui só por esse a gente, viu? Acerca aumentava a dificuldade de acercar. O bote se moveria. Meu Deus. O cara quer um jogo aí. Quer jogar jogo de bote? É brincadeira, viu? Os caras querem jogar jogo de bote, gente. Vai jogar um bote Clash lá, ó. É bom que os robôs do Mambo Bee. Entendeu, ó? Robô dos Mambo Bee aqui. Ô, é da caramba! Só que isso daqui é propaganda engaçosa, né? Não é assim que funciona na vida real um jogo do Roblox, né? Mas jogar um jogo desse aqui, ó. Me interesse aqui é pro jogar. Ah! Viu? É aquele jogo que você ganha dinheirinho. Ah, não. É lamentável. Uma propaganda falsa, rapaz. Mas... Eu vi um jogo aqui, ó. Vai jogar crew e próximos botes. Esse jogo aqui, ó. Maravilhoso. Né? Tão bom que... Next Bot eles podem gerar. Vai jogar isso daí, viu? Que é jogar jogo de bote. Não sei se ia foi sugerido. Mas deveria ter um identificador de dano. Mesmo que não morde com o dano de qual lado veio. Como na maioria dos jogos FPS. Ah, aqui não é jogo FPS. Esse aqui é jogo de exército. Devia querer algo que masquerás que levei dano. Meu filho, é só olhar pra que uma barrinha de dano. Isso daí é preguiça. Se chama preguiça de olhar pra que uma barrinha de dano. Vamos ser sinceros. É lamentável. Ahn... Pois, normalmente eu nem noto o que se for levando tiro. Ou você é muito ruim no tiro, ou você é muito bom no tiro pra não loucar, né? É a lei da física. Só ouça o som da bala. Pelo menos você ouve, né? Você ouve o som da bala. Isso que importa. Deveria querer algo vermelho nos canques. Meu filho, quer jogar algo vermelho? Né? Aquele sangue ruchado, né? Que fica escrachado. Vai jogar, ó... Quem jogou de sangue? Vamos ver. Vai jogar um maré de sangue, ó. Um maré de sangue. E eu jogo... Jogo parece promissor aqui, quando pixelado, ó. Este jogo tem sangue. Que bom. Pulo as imagens e fregias que podem causar epilepsia, ó. Não implore por paz nem roleplay no público. Galera, eu gostei desse jogo, hein? Vou até favoritar aqui que pode ser um vídeo no canal. Então, se você já quer ver esse vídeo aqui no sangue, tá? Vamos gravar o vídeo do sangue aí. Bom, e chegamos a mais um terminal, né? Terminamos aqui mais um vídeo aqui de sugestões. Mais um vídeo de zonas brasileiras. E, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve. Muito obrigado por esse seu carinho. E, ó, vai assistir esses vídeos aqui que tá maravilhoso. Fui, galera. E mande sua sugestão lá que você vai aparecer aqui no meu canal, viu? Só que mande sugestão boa, né? Pelo amor de coiavada, Jorge. Olá, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, hoje a gente tá aqui inaugurando mais um novo quadro, né? Um quadro que também tem que fazer isso para o brasileiro. Ah, bom! Chamado sugestões, né, produção? Então, ó, a gente errei a primeira sugestão, né? A sugestão do PR0K14, né? Ele gostaria que houvesse sons ambientes... ...como vento, produção. Som de bázaro, som de vento alto. Porque quando você viu aquelas delas, você não ouve literalmente nada. Ah, tá mentindo, cara. É lamentável. Tu ouve aí o barulho das pessoas, das pegadas. É, realmente. No Roblox, quem é simulador de vento, produção? Quê? Vamos acabar agora. Vamos resolver aí o problema desse... É lamentável. Cara, aqui, ó. Sequei o vento aqui, sobrevive ao tornado. Quem pescai de alisca. É, elevadores vento. Ih, rapaz. Estou ficando nervoso. Que isso, né? É, elevador.